Estamos a caminho do Tempor Kinkakudi, vocês vão ver com a gente. Esse castelo é todo revestido com folha de ouro. Há muito pouco tempo atrás eles se reformaram todinho, então a gente vê que está bem dourado o palácio. Vocês têm uma ideia, hoje é um dia tranquilo de visitação. Música